Olá, para quem estiver assistindo, eu vou ler um material aqui que eu vou precisar estudar para fazer uma prova e quem quiser acompanhar, seja bem-vindo junto comigo. Isso aqui é uma introdução ao Banco de Dados, créditos do professor Paulo Soares. O Banco de Dados é um componente essencial na sociedade moderna. A maioria de nós realiza diariamente diversas atividades que envolvem alguma interação com o Banco de Dados. Quando um cliente faz um depósito no banco, uma reserva em um hotel ou uma compra em um e-commerce estão ocorrendo iterações diretas com o Banco de Dados. Quando um usuário insere dados em um formulário de sistema, esses dados ficam armazenados em um Banco de Dados. Essas interações são exemplos do que podemos chamar de aplicações dos bancos de dados tradicionais, onde a maior parte dos dados armazenados são textuais ou numéricos, realizados em um Banco de Dados relacional. Entretanto, existe uma série de Banco de Dados que possuem arquiteturas diferentes da relacional, sendo utilizada para situações específicas. Esses bancos são conhecidos como NoSQL. Introdução, isso daqui é mais ou menos como funciona o Banco de Dados. Você vai fazer um dashboard para você poder acompanhar, digamos assim, as inserções de onde os usuários vão colocar seus dados. O nome, esse daqui é uma chave primária, que a gente utiliza como PermarKey, né? Daí o nome, o cara vai colocar aqui, vai cair aqui, enfim, vai preencher aqui e você consegue fazer buscas dentro desse banco. Pode-se definir Banco de Dados basicamente como um local que possui muitos dados armazenados, sendo que esse local não precisa ser o computador. Um banco de dados pode ser uma agenda telefônica. Com o avanço da computação, os computadores, os bancos de dados, passaram a armazenar seus registros no computador. Nesse contexto, seguir os sistemas gerenciadores de banco de dados, que pode ser definido como um software utilizado para inserir ou excluir, alterar e consultar o banco de dados. Outra função importante do sistema gerenciador de banco de dados é a proteção do banco de dados. A proteção inclui do sistema, no caso de falhas de hardware, proteção de segurança e em caso de acesso não autorizado. conceitos de banco de dados, a figura abaixo, de forma simplificada, simplifica o ambiente dos bancos de dados. Então aqui a gente consegue ver que temos usuários barra programadores, digamos assim, um conjunto universo, um conjunto um pouco menor aqui, o sistema de banco de dados, que daí já começa as aplicações com consultas. O software gerenciador de banco de dados, por exemplo, é o MySQL, MariaDB, Microsoft SQL, enfim, softwares para processar consultas e programas. Tem também o MySQL, o Workbench, né? Software para acessar os dados armazenados. Definição do banco de dados. Armazenamento de metadados e banco de dados de armazenamento. Um banco de dados é formado por um conjunto de tabelas. Essas tabelas armazenam dados do mundo real, como clientes, produtos e vendas, etc. Clientes, PermarKey, que você utiliza, digamos, você pode usar ela depois para, digamos assim, puxar esses clientes lá, o cliente é a pedir um produto. Daí você concatena, digamos assim, o PermarKey do cliente, ID cliente com ID produto. Daí você joga lá numa terceira tabela, digamos, de pedido. Aqui é como se fosse uma tabelinha, como se fosse um Excel. É assim que você enxerga o banco de dados na tua vista, né? Armazenamento em arquivos. Antes de surgir os sistemas gerenciadores do banco de dados, os dados ficavam armazenados em arquivos, similares a arquivos de texto do bloco de notas. Na programação em arquivos, os dados de uma aplicação são armazenados em arquivos, que não possuem nenhum tipo de controle transacional, de ocorrência e de controle de usuários. Existe também a questão da redundância dos dados, pois na mesma empresa, os departamentos podem ter arquivos distintos contendo os mesmos dados. Por exemplo, o departamento de vendas possui o arquivo com os dados clientes, e o departamento financeiro possui outro arquivo com os dados dos mesmos clientes, gerando uma redundância. Na abordagem de banco de dados, um único repositório mantém todos os dados armazenados sem risco, de redundância com uma política de segurança e prevenção de falhas muito maior. Existem diversas vantagens em se utilizar um bom sistema gerenciador de banco de dados. São elas. Controle de redundância. Garante que os dados fiquem centralizados em um único banco de dados central, evitando redundâncias e desperdício de recursos e armazenamento. Por exemplo, você pode ter o mesmo dado inserido em várias tabelas. Imagine uma tabela do Excel, e lá nas chips, digamos assim, nas apas do Excel, você vai ter uma redundância, digamos assim, você não aponta ela, não aponta aquele dado para aquele determinado espaço. E com o sistema de banco de dados, acaba com esse problema. Restringir o acesso não autorizado. Cada usuário acessa somente o que lhe é permitido. O administrador pode delegar permissões especificadas de acordo com a necessidade de cada usuário. Comunicação com diversas linguagens de programação. A maioria dos sistemas de banco de dados possuem uma fácil comunicação com linguagens de banco de dados do mercado. Backup e recuperação Os sistemas gerenciadores de banco de dados possuem uma ferramenta que facilita na geração de backups dos dados. Interfaces ao usuário O sistema gerenciador de banco de dados oferece interfaces que facilitam a manutenção de consultas e programação dentro dos bancos de dados. Restrições de integridade Garante que as informações contidas no banco de dados possam integridade. Por exemplo, o sistema gerenciador de banco de dados deve impedir a exclusão de um cliente que possui pedidos realizados no sistema. Digamos assim, ele garante a integridade. Nada do que entrar dentro dele vai ser apagado. A não ser, digamos assim, com o administrador root. Permitindo ações usando regras. A existência de funções, triggers e procedimentos permitem a criação de regras dentro do próprio banco. Facilidade de criação e manutenção do banco de dados Por meio de telas, ferramentas específicas, é muito mais fácil a criação e manutenção do banco de dados. Então, é como eu estava falando, os word banks da vida, né? Os sistemas gerenciadores. Importação e exportação. Os sistemas gerenciadores de banco de dados possuem recursos para se exportar e importar dados entre os diferentes tipos de banco de dados existentes no mercado. Existem funções, né? Que você programa elas e você consegue, digamos, fazer essa migração dos dados pra lá e pra cá. A linguagem SQL. A maioria dos sistemas gerenciadores utilizam o SQL. É Structured Carry Language. Facilitando a inserção e manutenção e consulta dos bancos de dados. Além de facilitar a integração entre os diferentes bancos de dados. Existem muitas categorias de bancos de dados, sendo o banco de dados relacional o tipo mais utilizado no mercado. Como, por exemplo, desta categoria, o Oracle, MySQL, Postgrease, SQL Server, entre muitos outros. Entretanto, existem situações específicas onde a abordagem relacional pode não ser a melhor alternativa. Nesse contexto, em meados de 2009, surgiu o termo NoSQL. Formado por bancos de dados com diferentes arquiteturas, grafos, documentos, colunas, entre outros. Aqui entra mais na questão de estrutura de dados, como ele é armazenado. Embora existam diversas categorias de bancos de dados, é impossível determinar qual é a melhor delas. Pois cada uma possui suas vantagens e desvantagens. O mais importante é saber escolher a tecnologia certa para o tipo de aplicação a ser desenvolvida. Os bancos de dados do sistema gerenciador de bancos de dados são sinônimos, enquanto os primeiros são os dados armazenados. O segundo é o software para gerenciar o banco de dados. Banco de dados, digamos, são os dados, dos dados brutos. E o sistema gerenciador de banco de dados. Daí são esses caras aqui, né? Daí cada um tem uma particularidade que você vai utilizar ele. Você tem que fazer uma análise daí, ver o que vai ser mais, digamos assim, mais luva para o teu projeto. A figura abaixo mostra o ranking dos gerenciadores de bancos de dados mais utilizados no mundo atualmente. Não necessariamente o que está em cima é o melhor, mas é o que é o mais usado. É isso que quer dizer esse benchmark aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.